Hoje eu quero falar para você sobre medos e resistências, que é extremamente importante você compreender esse processo, como funciona dentro de você, para que você possa levantar, aumentar a sua própria frequência vibracional. Então, por exemplo, quando nós temos medos, quando nós temos resistências em relação ao dinheiro dentro de nós, esse processo que ele é inconsciente, que você não tem consciência, que você não tem controle, é o que vai te levar a, é o que te mantém na escassez e que te leva ao processo de falência, ao processo de pobreza. Vamos entender o porquê em forma de metáfora, tá? Pensa que você quer muito, 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 muito alguma coisa. Se você quer muito alguma coisa, se você está desesperado porque você quer alguma coisa, se você precisa muito de algo, concorda que você está provando e mostrando para o universo que você não tem esse algo? Concorda? Se você quer muito, muito, muito passar num concurso, se você precisa muito desesperadamente conseguir um emprego, você vai conseguir esse emprego? Você vai passar nesse concurso? Não, você não vai passar no concurso. A probabilidade das infinitas possibilidades, ela é muito pequena. Por quê? Porque a emocentização, emocentização, um termo que eu criei para explicar o alinhamento de pensamento, sentimento e comportamento, ele é de desespero. Ele é essa emoção, essa emocentização que está sendo emanada no teu campo, ela é de desespero, desespero, ela é de falta, ela é de ansiedade. E sempre que você estiver na ansiedade, no desespero, você está na falta. Então, quando estamos desesperados, querendo alguma coisa, nós estamos no medo, nós estamos na resistência, nós estamos na escassez, né? Nós estamos, temos, como é que eu posso dizer, com sentimento de perda. Então, o universo vai entender que esse é o teu pedido. Perder, resistência e medo. Mas como assim, se eu quero muito ganhar dinheiro? Mas o universo não compreende o que é pobreza, assalto. Ele não entende o que é isso. Ele responde a uma linguagem, a um idioma. O idioma do universo é a tua vibração. Então, o que fazer? Você precisa aumentar a tua frequência. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que é necessário aumentar a tua frequência. Porém, como fazer isso? Como modificar a polaridade negativa da soma daquilo que você está sentindo para a alta frequência. Então, isso significa que se aquilo que você quer não está acontecendo na tua vida, significa que você está pensando na riqueza, pensando na prosperidade, pensando no aumento de salário. Porém, você está sentindo a falta, sentindo a zona de conforto. Por exemplo, tem pessoas que querem que alguma coisa aconteça em suas vidas. Ah, elas querem ganhar mais dinheiro. Porém, o ganhar mais dinheiro, ele está atrelado ao nada e ao lugar nenhum. Porque não existe nenhum sonho, nenhum programa de onde o universo está te levando. Está fadado à sorte ou ao milagre que possa acontecer na tua vida. Porém, o milagre ou a sorte, ela não existe. Ela não existe por você. Ela vai existir através de você. Então, os milagres vão acontecer. A sorte vai acontecer quando você estiver preparado para desejar, pensar e sentir aquilo que você realmente quer. Então, se você estiver na resistência, a resistência vai te levar à escassez. Então, o que significa? Eu só quis fazer uma viagem, né? Para mostrar que quando você tem amor, quando você está na frequência do amor, quando você está na frequência do amor incondicional, essa frequência vai te levar à abundância. Então, a frequência do dinheiro, ela é qual? É amor. Mas por que que ela é amor que vibra em 540 hertz? Frequência do dinheiro, amor. Qual a frequência da cocriação de sonhos? A frequência do personal do dinheiro é amor. E amor por quê? Porque se você está no amor, você está na polaridade da gratidão, da harmonia. Perceberam que eu falei o seguinte? Se você está no desespero, se você está na ansiedade, você está em desequilíbrio. Desequilíbrio é polaridade contrária do desequilíbrio, é polaridade contrária do equilíbrio, da harmonia que te leva ao amor. Então, na verdade, o amor, enquanto uma frequência de 540 hertz, ela nada mais é do que uma emoção psicossomática que carrega a harmonia, quando você está em estado de harmonia. Sabe quando é o estado de harmonia? Quando você começa a prosperar, quando ganhar ou perder é a mesma coisa. Quando dar e receber é a mesma coisa. Quando ganhar ou perder é a mesma coisa. Quando críticas e elogios têm o mesmo peso em medida. Se, por exemplo, todos os dias você é elogiado e você super se vangloria, tu faz muito bem pro teu ego, isso te super te vangloria, isso faz muito bem pra você. Ótimo! E, de repente, você é criticado e isso te destruiu a ponto de você colocar poder no que os outros estão falando e isso acabar com os teus sonhos, acabar com a tua vida. O que há de equilíbrio nisso? Nada. Então, se você está em desequilíbrio, você está em desarmonia, que nós chamamos de coerências, de ondas incoerentes. As ondas incoerentes, que são nossas ondas desarmônicas, elas não colapsam os nossos sonhos. E nós, eu estou fazendo uma breve introdução pra você poder chegar na qual é a frequência que faz a energia do dinheiro circular. Porque dinheiro é uma energia. Prosperidade é energia. Nós somos energia, nossos sonhos são feitos de energia. Existem dois grandes fatores na tua vida. Você permanecer onde você está e você realmente investir em algo que possa te trazer retorno e tirar de onde você está. Se hoje eu estou aqui é porque muitas vezes eu trocava um café é por um livro, né? Como vocês conhecem, eu era a pessoa que deixava de comer pra comprar um livro. Quando eu perdi tudo na minha vida, eu voltei, eu cresci, eu dei a volta. Por quê? Porque por mais que eu tivesse perdido tudo, a minha consciência, o meu conhecimento, os meus valores, aquilo que eu estudei com 16 anos de idade permanecia dentro de mim. E foi esse conhecimento sobre o poder que eu tinha, o pensamento positivo, a minha mente que me trouxe de volta. Então quando você investe em conhecimento, é a única coisa que ninguém no mundo vai tirar de você, jamais. E a única coisa que você leva dessa vida, que contribui para quem você vai voltar na próxima vida. Eu vou desenhar aqui as ondas pra vocês, pra vocês entenderem. Só pra vocês olharem o que eu tô falando, ó. Ó, ondas coerentes e ondas incoerentes. Pra você estar em equilíbrio, as tuas ondas precisam ser harmônicas. Quando você está em desequilíbrio, as tuas ondas, elas são desarmônicas. Por quê? Desarmônicas por quê? Porque o teu pensamento está emitindo uma onda, o teu sentimento está emitindo uma onda. E o teu corpo está emitindo uma outra onda. O corpo, que é a nossa mente cósmica, né? O mente, corpo, é... Então o nosso corpo e coração, o nosso corpo, ele vai somar a onda elétrica e a onda magnética. E ele vai formar o eletromagnetismo. Então, se você tiver ondas elétricas, que é o pensamento, eu sou rico, e ondas magnéticas, que é o coração, eu não mereço, eu sou pobre, eu nunca vou conseguir, então as duas ondas, elas são desarmônicas. É como se uma tivesse assim e a outra tivesse, então elas não se encontram, elas são desarmônicas. Logo, o teu eletromagnetismo vai estar completamente confuso, que vai criar caos e que vai criar desordem. Se você leu Com o Criador Milionário, você vai... Você aprendeu sobre isso. O novo livro, Deneada com a Criação, tem foco realmente nesses estudos. Pensamento emite ondas elétricas. O nosso coração, ondas magnéticas. Então significa que se você apenas está pensando, o pensamento não tem poder nenhum de magnetizar de volta aquilo que você deseja. Então você simplesmente está emanando pensamentos para o universo, mas não chega no campo quântico. O campo quântico não gera sinal para cocriar essa realidade. Por isso que você precisa sentir. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é 5 mil vezes mais fraco do que o nosso coração, que possui as ondas magnéticas. Então, teoricamente, o eletromagnetismo, o nosso poder de eletromagnetismo é criado pelo alinhamento vibracional, que é o que os meus estudos ensinam, que é o que eu decodifiquei no meu método com base em tudo que eu estudei, com tudo que eu me formei. Então eu tenho um método criado por mim, o modelo Ourives Quantum Hertz para a cocriação da realidade. Dentro desse método, é isso que eu ensino, porque eu decodifiquei esse ensino para o universo. Então vamos lá aonde eu quero chegar. Quando você tem esse sentimento, quando você está nesse alinhamento, aonde eu estou te levando é que você vai emitir um sentimento dentro de você de abundância, porque eu nem quero falar de gratidão nesse momento. Como assim abundância se eu estou na pobreza? Como que eu posso gerar um sentimento de abundância? Como que eu posso gerar um sentimento de abundância? Essa é a grande chave que você vai sair daqui hoje. Esse é o nosso código, porque essa abundância te leva ao amor. Porque como eu vou te ensinar a sentir o amor? Como que eu posso, como que você pode sentir o amor? Não há como explicar. O amor, ele não tem como ser compreendido pela mente consciente. Eu não tenho como explicar o que é o amor para você e você entender. Ah, eu entendi. Amar é isso. Nunca, ninguém na face da terra vai te ensinar a entender e compreender o que é o amor. Olha só que legal. Se eu te explicasse, nesse momento, o amor que eu sinto pelos meus filhos, se eu falasse para vocês o amor que eu sinto pelos meus filhos, vocês iriam entender? Vocês iriam compreender a grandiosidade do que é? Se vocês me falassem, Elaine, eu amo os meus filhos, eu iria entender o que vocês estão sentindo? Não! Eu nunca iria. Por quê? Porque o compreender, o entender faz parte do processo consciente. O amor é um sentimento. Eu só posso entender o amor pelo sentimento. Então eu preciso... São outros mecanismos de compreensão que eu vou precisar usar. Eu vou precisar sentir o que é, emocentizar o meu sonho, colocar ele em ação, sentir abundância, mesmo morando embaixo da ponte. Eu vou dar um exemplo da abundância, tá? Quando eu morava, quando eu estava na outra casa, lá quando eu morava dentro do meu escritório, que é nada na geladeira para eu comer. Mas abundância é você abrir a geladeira quando você adquirir consciência você abrir a geladeira e você se sentir abundante. Como assim? Eu vou me sentir abundante se eu não tenho o que comer. Você vai se sentir abundante pelo simples fato de você ter uma geladeira, de você estar dentro de uma casa, de você estar abrigado, de você estar aquecido. Então abundância é você se sentir abundante com todas as coisas do céu e da terra. Então se você se sentir abundante com o emprego que você tem hoje, não adianta você reclamar do emprego que você tem. Porque se você reclama, significa que você vai ter um emprego igual a esse. Você vai cocriar um emprego tão ruim quanto aquele que você está tendo. Olha o mecanismo de onde estamos chegando. Se neste momento você tem um emprego que você não gosta, que está ruim, que você ganha mal, se você não encontrar motivos de ser grato, de sentir abundância por estar trabalhando, você vai para um lugar pior. É a involução. Mas como? Se isso aqui é uma porcaria, se eu odeio isso? Mas essa é a tua cura. Mas essa é a tua sombra que precisa vir para a luz. Então olha o seguinte, se você cria aquilo que você está sentindo, o que você sente todos os dias quando você vai trabalhar? O que você sente todos os dias quando você está indo para o trabalho? Ah, eu sinto raiva porque eu estou indo de ônibus, o ônibus está lotado porque meu chefe é um absurdo, porque minha empresa não sei o quê, porque meu dinheiro não sei o quê. Então o que você está emanando para o universo? Agora eu sou o universo, tá? Eu, Elaine, virou o universo e o universo está anotando os pedidos. Emprego absurdo, chefe chato, exigente. Então, gente, tudo aquilo que você... Ah, e ônibus? Odeio ônibus. Odeio ônibus. E o universo está recebendo ônibus. Aí o universo está falando ônibus. Mais ônibus, todos os dias de ônibus, mas todos os dias de ônibus que essa pessoa adora, ela pede isso todos os dias. E o universo está feliz por estar te dando tudo aquilo que você está reclamando. Quantas empresas iguais a que você está no momento, se é que você é do grupo que está reclamando do teu emprego, que você trabalhou nas últimas empresas? Tudo bem, talvez não seja empresa. Quantos relacionamentos igual a esse traste ou essa trasta que está na tua vida nesse momento que também eram iguais aos últimos? Quais são os padrões que estão se repetindo? Mas qual é a lição que tem que ser aprendida? Então, o que eu quero que você entenda é que aquilo que estamos reclamando, aquilo que estamos de saco cheio, não está nos ajudando a sair dessa situação. Tudo aquilo está criando novas realidades. Porque o universo não sabe o que é ônibus, o universo não sabe o que é aquela tranqueira, que eu nem sei o que é isso, mas estou falando... Digamos que é um ônibus lotado, um metro lotado. Ele não sabe. A partir do momento que você sentir abundância por estar no ônibus, mas o teu pensamento te leva a estar aonde você quiser, no momento que você sentir abundância de ter um grão de arroz para comer, apenas um pãozinho, uma fatia de pão hoje para comer, mas você tem uma fatia, mas você tem um gato, mas você tem uma faca, mas você tem uma casa, a nossa chave de hoje é você vibrar abundância com todas as coisas do céu e da terra. Tchau. 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 Tchau.